Bem-vindos, Nerds de Tudos! Diablo 4 acabou de abrir o beta, nós fomos um dos primeiros a entrar. Vou colocar os primeiros minutos aí pra vocês de gameplay. Criamos um mago. Os criadores de santuário voltaram pra tomar os corações dos humanos. Criador de santuário, o Inarius e a Lilith, né? Essa é a história da queda de santuário. Ih, pau vai torar. Tá bonito o jogo, hein? Cavalinho meio triste. Cenas do Rei Leão ali, cemitério de elefante, tem as ossadas, né? Tá bem sombrio o jogo. Apesar das críticas, né? Da versão de console que a galera mostrou. E que tava um pouco colorida. Ih, pau vai torar. Alguém mordeu a bochecha da estátua? Perdemos o nosso cavalo. Então estamos sozinhos. Acho que eu vou fazer a nossa Wizard, né? Nossa maga de Lightning, de raio primeiro. Pelo que eu vi ali no... Caralho, já rasgaram o nosso cavalo, véi. Ele mal fugiu da nossa visão. Já pareceu dilacerado, já. Puta merda. Um pouquinho de gore. Uns intestino. Que nojo! Velho do céu! A tocha apagou sozinha, véi. Tinha uns suspiros ali, uns... Uns sussurros. Uns ASMR. Quando nós vamos pra caverninha, dá uma descansada, né? É, amigos. Pautorando. Essa é a cinemática de abertura. Nossa. Então, pra galera do YouTube que vai acompanhar essa gameplay aqui. Ó. Magia básica, meu ataque básico com a varinha. Aqui tem um lobo. Ou é um Org, na verdade. Tem um dash. Ouro. Eu vim pra esse vale à esquerda primeiro. Não precisava, poderia ter ido pra... Mais ouro. Só de chegar perto ele já pega, né? Ótimo. Tenho poção. Uma poção de cura fraca. Que é basicamente eu não tenho nada, né? Falou o Org só na porradaria. Eu bato com a mão mesmo, não? Pronto. Eu vou seguindo aqui o indicador pra nossa quest. Provavelmente vai me levar a um assentamento próximo. Corpo de cavalo. Algumas caravanas. Beleza. Aí eu chego na cidade. Aqui tem mapa e diário. A gente já vai revelando um pouquinho do que seria o mundo aberto do Diablo 4. É que ela tá falando uma cidade abandonada, né? Demônios no escuro. Um cara que foi mordido por um demônio. E aí? Tem quest para mim? Tem. Crepúcio na montanha. Fale com Oswen. Ó, nesse momento eu não vou ficar lendo todos os textos e tem a dublagem e tal. Eu só vou pular a conversa e vou fazendo. Olha lá. Siga a Vani. Beleza. Pra adiantar, porque é um vídeo pro YouTube, né? 20 minutinhos de gameplay aí. Quem quiser acompanhar, eu tô na Twitch diretão. Enquanto durar os betas, eu vou tá jogando na Twitch. Então cola com a gente. Todos os personagens tem dash, não só a renegada, tá? Você pode nos proteger... Ah, um ponto de habilidade. Ponto de habilidade? Será que é o 3? Aqui, ó. Ponto de habilidade não gastos. Árvore de talento. Olá, árvore de talento. Igualzinho do site The2Planner, né? Galera, dando um zoom out aqui na árvore de habilidade, porque minha câmera tá bem em cima. Aqui como é que funciona, ó. O começo são as skills básicas e aí cada uma delas tem 3 talentinhos, tá? Quando você põe 2 talentos nas skills básicas, você já libera essas aqui, que são habilidades principais. Gastam recursos. Depois, outras habilidades com mais talentinhos. Depois, outras habilidades com mais talentinhos. E assim vai até você chegar aqui embaixo, que são habilidades chamadas cap alguma coisa. Se você selecionar uma delas, você nega as outras. E aí, geralmente, sei lá, tem a ver com a sua especialização, né? Tá bem legal isso aqui. Então, a princípio, eu vou colocar, sei lá... Tem aqui um seta de fogo. Tá traduzido até, legal. Seta de gelo, faísca e um arque. A sorte do arco. Lança raile contra o inimigo, 4 vezes, ou arco. Atordoa todos os inimigos. A cada 10 vezes. Vou de faísca. Colocar aqui. Seria algo como... Tá, eu não posso soltar isso na... Ok, velocidade de ataque bem rápida, né? Aliás, posso ir pra cá. Ah, eu vou seguir na quest. Rapidinho. Acertei o viadinho, tava de bobeira ali. Fica de bobeira pra você ver. Eletrocutar a sua bunda. Ah, ele acerta 4 vezes, velho. Parece bom. Luvas já equipei. Tem um bracer aqui. Nenhum título adicionado. Spark é bem legal, né? A iscazinha. Bem legal. Folha o demoníaco. O que é isso? Ah, 21 de dano por segundo. É uma offhand. E aqui tem poção. É uma orbe escura, na real. Tô entrando numa ruína. Tá bonito o jogo, hein? Tá bonito e divertoso, hein? Crânio relíquia. Tem mais de 21 de dano? Tem 20. Então, vou deixar essa tauba aqui. Tá um pouco melhor. Sparkzinha. Tá legal, hein? 4 vezes. Túnica de couro. É melhor do que a minha? Como é que eu vi se é melhor que a minha? É. Com o shift, você pode comparar os itens. Legal. O A é a sua árvore de habilidades. Sempre que faz isso que acertar o seu alvo, você 20% de chance de atingir até 3 inimigos adicionais. Bacana. E aqui tem um açoite de arco. A devolução é gratuita nos primeiros tantos níveis. Legal. Vou ir com um açoite de arco. E o primeiro... Se o primeiro açoite de arco for crítico, golpeia mais uma vez. Ah, o açoite de arco, ele é melee. Ele é corpo a corpo. Legal. Então, eu posso tirar os talentos à vontade nos primeiros 15 níveis. Não custa nada. Posso experimentar tudo o que eu quiser. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Apoite de arco é bruto. Apoite de arco é bruto. Aqui tem uma Shiraide. Fonte curativa. Corredores infernais. Velho do céu. Tem que ser mais forte, né? Afinal de contas, eu sou um personagem de magia jogando corpo a corpo. Tem o dashzinho. Se o primeiro hit do açoite de arco for crítico, ele acerta duas vezes. É o talentinho que eu coloquei, né? Parece legal. Tinha um outro talento da Faísca também, que tem 20% de chance de... De acertar inimigos próximos. Eu quero testar isso aqui. Depois a gente passa um pouquinho pra Frostbolt e Firebolt. Armadura. Botas pesadas. Já equipa. Ó. Ele vai dando um mini Chain Lightningzinho. Ah, esse é legal, hein? Isso é bem legal. Bem legal. Começa a acertar em áreazinha. Colocar o quê? Faísca concede acerto crítico. Ou sempre que caísca... Não, 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 não. Tem 3% de chance de formar uma energia. Essa energia crepidante... Ela recupera mana. É interessante. Tá. Faísca crítica. Enfim. Eu poderia já ter selecionado alguma coisa aqui, né? Incinerar. Bola de fogo. Orbe congelado. Estilhaços de gelo. Cadeia de raios, que é o glorioso Chain Lightning, né? Vou meter um Chain Lightning aqui. Ih, pau, vai torar demais. Mas não aprendido. Eu posso tirar um talento aqui e colocar lá embaixo? Não. Agora Chain Lightning. Adaga simples. Ah, tá. Colocar adaga é melhor do que eu ficar com... Esse Chain Lightning tá bruto, hein? Que legal, velho. Que legal. Chain Lightning não vai ficar brutinho. As magias tão bonitas aqui, ó. Nossa, só rebateu o Ivral. Olha isso. Consegue perceber um sorriso na minha face? Marão Chifotal. Só que o Chain Lightning come seu mana muito rápido, né? Cara, quando só tem um alvo, ele fica... Rebatendo, velho. Legal. 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 Eu não tô... Isso aqui, os orbs contam como um pote. Você tem que usar a sua poção e você carrega tantas cargas de poção junto com você. Legal. Legal, legal, legal. Eu vou fazer uma mudança aqui rapidinho. Vou tirar o Chain Lightning. Colocar Fire Bolt e Fire Ball. Vamos de fogo agora pra gente, né? Dar uma olhadinha como é que tá. Parece interessante. Parece interessante. E o Returned. Vou passar rapidinho. Os alvos que... Gibão de Curno. Ah, uma staffzinha. Um staff muito melhor. Uma armadura 158 com redução de dano. Beleza. Agora eu tô com uma staffzinha. A staff tem menos, ó. Nossos... Alvos pegando fogo, hein? Vani. Alô, Vani. Isso aqui deixa queimando. E a seta de fogo perfura inimigo em chamas. Então se estivesse queimando, ela passa direto, né? Bola de fogo explosiva. O dano da bola de fogo é aumentada. Baseado na quantidade de... Baseado na quantidade de... De... Distância que ela viaja. Que jogo gostosinho, velho. Jogo gostosinho. Acho que não precisava. Tem pétalas estranhas? E pétalas estranhas. E pétalas estranhas. Olha o Padre Marcelo aí. Bateu o sino. Pátrio Quevedo. Pautorano. Viemos desvendar os mistérios da parapsicologia. Cara, tá abut, velho. Tá abut. Vou pular para mostrar mais o gameplay e menos as cinemáticas. Dália que é Dália. O Padre Youssef. Em busca de respostas. Olha o mapa como é que fica aqui. Vou jogar mais um pouquinho de fogo. Altar de Lilith. Eles concedem bônus de atributos permanentes para todos os personagens do reino. Ah. Aqui, ó. Se eu uso um pote, eu posso recarregar. É carga de... Não é orbe de... Não é orbe de... De cura. Entendeu? Que susto. É que eu tinha ganhado um... Uma coleção ali, tá? Vamos por aqui. Dashzinho. Olha os Wargs. É uma bola de fogo na face, meu amigo. Uma bola de fogo na face. Pronto. 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 O Firebolt passa... Ultrapassa inimigos pegando fogo. Tem umas aranhas grandonas aqui. Vamos pegar... Ah. O S mostra as habilidades. Você pode encaixar aqui se você quiser. S. Deixa eu tirar e colocar Firewall. Ah, não. Esse é o... Esse é o incinerar. Ô, louco. Incinerar vocês tudo. É muito longe que isso vai. Isso vai muito longe, bicho. Incinerar. Pensei que era um Firewall bem de boa. Aham. Vai lá. Firewall. Temos o Orb gelado. E aí eu vou colocar aqui... Pra combinar, né? Colocar com o glorioso... Frostboltzinho. Com a seta de gelo. Colocar um... Estilhaço de gelo. Estilhaço de gelo quando o inimigo tá congelado. O que é esse ícone aqui? Ele dá crítico automático. Ah, eu posso descer aqui. Os pedreiros da minha críndia. Isso aqui são os estilhaços de gelo. Tá. Então esse é o Frostbolt. Normal. Estilhaço de gelo. Lembrando que... Encantamentos. As sócias podem equipar isso passivamente. Se você equipa, por exemplo, estilhaço de gelo passivamente... Cadê? Tá falando ali? Quando você congela o inimigo, ele solta automaticamente isso aqui nos inimigos. E tem essa característica que ele causa 25% a mais de dano em inimigos congelados. Coleta. Eu tenho habilidade de coleta também. Tem mineração. É meio que... As suas profissões. Se você quiser. Depois pode fazer poção com isso. Enfim. Encontre a cabana do Eremita. Fera escapou da armadilha, mas não foi longe. Tá. Matei o servo do nada. Cabana da ventania. Glorioso. Aqui, ó. Achei. Achei a cabaninha. Achei a cabaninha. Achei a cabaninha. Passar a secreta. Um ritual satânico com cabeças de chifres de sangue e velas. Achei a cabaninha. Aí... Azedor. Aí, Azedor. Ou é o droidão? Lourate. Ele não ficou puto que eu tava mexendo nas coisas dele, não. Não me convidou pra comer. Não me convidou pra comer. Essa é a história. Eu gostaria que não fosse verdade. Mas é. Por que eu tinha essa visão? Obrigado por esses vizinhos amigáveis. Eles te deram o sangue de Lilith. O sangue de um demon. Não apenas um demon. A filha de hatred. A mãe do santuário. Louco. Se vocês viram o vídeo de Lore no canal, vocês sabem a história. Que dublador foda, né, velho? Que vozeirão, né, bicho? Bom. Vou pegar aqui. Só vou dar um showcasezinho no restante das habilidades. Pra galera do YouTube. Então, os tilhaços de gelo. Frozen Orb. Né? Orb congelado. Lindão. Clássico do D2. Clássico do D2. Aqui tem uma passiva. Devastação. Aumenta mana. Aqui tem um cadeiro de riser chain line. E aqui tem um seta carregadas que é. Chartered Bolt. A gente já conhece. Parece que dá um dano bem legal, inclusive. Eu não alcancei ainda os outros. Mas nós temos... É. Mostramos basicamente tudo aí. Até o level... Blá, blá, blá. Quatro. E quem quiser ver mais na live. Tweet.tv. Barra Jogo como Ogro. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe. Se inscreva no canal. Um beijo no Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo no Ogro.